Olá, eu sou a Ana Abraão, eu sou doutora em Ecologia pela Unicamp e trabalhei durante o meu doutorado com aquisição de nutrientes em plantas de campos rupestres. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a aquisição de recursos em plantas de campos rupestres. Como vocês já devem ter ouvido falar, os campos rupestres são ambientes extremamente pobres em recursos, principalmente os nutrientes, e a água é distribuída sazonalmente. Então, na estação chuvosa tem muita água disponível, na estação seca tem pouca água disponível. Isso vai afetar tanto a aquisição de nutrientes quanto a aquisição de carbono. Por quê? Porque quando tem água, os nutrientes podem ser transportados no solo até as raízes por meio de fluxo de massa. E quando tem água, as plantas podem ficar com estômatos abertos mais tempo, e aí tem aquele fluxo de água das raízes para a atmosfera, que permite que as plantas continuem fixando carbono durante a chuva. A distribuição sazonal de recursos faz com que o metabolismo das plantas fique restrito sazonalmente. Então, quer dizer que durante a estação chuvosa, quando a água está disponível, conseguem manter o seu metabolismo maior, mais ativo. Na seca, essas plantas diminuem o seu metabolismo, principalmente a fixação de carbono. Então, o metabolismo das plantas é restrito às condições ambientais. Além da sazonalidade na precipitação e a escassez de nutrientes nos solos, as plantas de campo bestre também estão sujeitas, eventualmente, a queimadas. Elas precisam ter estratégias que permitam que elas rebrotem ou que elas produzam sementes após o fogo. Então, essas são as três partes da nossa apresentação de hoje. A aquisição de água, a aquisição de carbono e a aquisição de nutrientes em plantas de campos rupestres. Como que as plantas de campos rupestres lidam com a escassez de água? Existem duas estratégias principais. Uma delas é evitar a seca. Como que uma planta evita a seca se não tem água nenhuma disponível? Não tem chuva? Não tem nada? Elas produzem raízes bastante profundas que permitem a aquisição da água do subsolo, do lençol freático. Então, elas conseguem manter o seu metabolismo ativo, os estômagos abertos, continuam fazendo fotossíntese apesar da atmosfera e do solo superficial estarem secos. A segunda estratégia é a tolerância à seca. O que é a tolerância à seca? Apesar de ter muita pouca água disponível na atmosfera, do ar estar muito seco e do solo superficial também estar muito seco, as plantas insistem em adquirir carbono. Ou seja, elas mantêm os estômatos abertos, mantêm as trocas gasosas e com isso elas perdem muita água. Então, o potencial hídrico delas, que é a medida de hidratação das folhas, desce muito durante o dia. Principalmente no meio-dia, que é o horário mais quente do dia, o potencial hídrico dessas plantas fica muito negativo. Ou seja, elas perderam muita água. Como as plantas estão sujeitas à seca sazonal, é possível que o solo esteja muito seco e que as áreas de campo supérsico sejam sujeitas à neblina. E a neblina, na verdade, é um recurso hídrico muito importante. E algumas plantas são, inclusive, capazes de absorver a água da neblina pelas folhas ou pelo caule. Teve um estudo com uma espécie de veloza, que hoje é velozes com a mata, que mostrou que no caule, ou pseudo-caule dessa veloza, que ela tem aquelas folhas de bainhas secas ao longo do caule. A água da neblina é capaz de penetrar entre essas bainhas e as plantas conseguem, então, absorver a água da neblina pelo caule. E essa água, então, também faz um fluxo reverso. Ao invés de ser das raízes para a atmosfera, essa água vai da atmosfera para as raízes e permite, então, a aquisição de água da neblina, que é um recurso valioso quando o solo está seco. Eu não sei se vocês já tentaram cavar as plantas de campos rupestres. Elas, geralmente, possuem raízes bastante espessas. Elas possuem essas estruturas que a gente chama de xilopódio ou lignotuber. E para que servem essas estruturas radiculares? Geralmente, essas estruturas armazenam carboidratos não estruturais. O que são esses carboidratos não estruturais? São fontes de carbono, oriundas da fotossíntese das plantas, que são armazenadas nas raízes como uma forma fácil de obter energia em caso de necessidade. E o que seriam esses casos de necessidade? Por exemplo, durante a seca, é possível que a planta precise de fontes de carbono para fazer regulação osmótica. Então, esses carboidratos não estruturais presentes nas raízes são liberados e são utilizados no xilema para fazer regulação osmótica e manter o potencial hídrico da planta em um nível que ela consiga manter o metabolismo funcionar. Além da seca, esses xilopódios ou lignotubers ou fontes de carboidratos não estruturais podem ser muito úteis quando as áreas são afetadas por um fogo. Quando o fogo passa, geralmente a parte aérea das plantas é perdida e as plantas precisam então reprotar a partir dos sistemas subterrâneos. E elas precisam ter reservas que permitam essa rebrota. E esses carboidratos não estruturais presentes nos xilopodes, lignotubers e diversas outras estruturas permitem então essa rebrota após a passagem do fogo. Depois de falar da aquisição de água pelas plantas de campos subestres, a gente vai falar um pouco sobre a aquisição de carbono. As plantas fazem fotossíntese, a maior parte delas, e elas adquirem então carbono da atmosfera, que é fixado durante a fotossíntese, que é utilizado para os processos metabólicos. O primeiro tipo de fotossíntese descrito foi a fotossíntese C3. A fotossíntese C3 é normalmente a mais comum, mas em ambientes que estão sujeitos à limitação de água e a altas temperaturas, Outro tipo de metabolismo, que é o metabolismo C4, de fotossíntese, apresenta vantagens para as plantas. Nos campos subestres, de 60% a 85% das plantas podem ter metabolismo C4. Então, o metabolismo mais comum geralmente, que é o C3, não é dominante nos campos rupestres. Isso permite uma captação mais efetiva de carbono da atmosfera e permite que a produtividade seja mantida, apesar das altas temperaturas e da limitação de água. Por fim, o metabolismo do tipo CAM também está presente em campos rupestres. Existem diversas orquídeas e bromélias que apresentam esse tipo de metabolismo. E nesse tipo de metabolismo, a fixação de carbono está separada durante o dia e a noite. E ele também permite uma aquisição mais eficiente de carbono quando existe uma limitação de água. A gente sabe que os campos rupestres estão sujeitos a uma alta radiação solar. E isso faz com que algumas plantas possam sofrer um processo chamado fotoinibição, que é a redução da fotossíntese por causa do excesso de luz. Aparentemente, isso não acontece em algumas plantas que foram investigadas em campos rupestres. Aparentemente, o que limita a fotossíntese em campos rupestres é a disponibilidade de água, que leva ao fechamento estomático. Então, voltando à abertura e ao fechamento estomático, eu tinha falado no começo da aula das plantas isoídricas, que mantêm potencial hídrico constante, apesar das flutuações no potencial hídrico da atmosfera, e as plantas anisoídricas, que variam o seu potencial hídrico de acordo com o potencial hídrico da atmosfera. Entre as espécies anisoídricas, existem algumas espécies que têm um comportamento extremo. São as espécies que a gente chama de tolerantes à dessecação. O que são essas espécies tolerantes à dessecação? Elas perdem tanta água das folhas, que as folhas às vezes se enrolam completamente, ficam marrons secas ou cinzas ou roxas e praticamente cessam o metabolismo. Elas parecem que estão mortas. Mas, com as primeiras chuvas, as folhas se desenrolam novamente, elas produzem a clorofila novamente e retomam o metabolismo. Essas plantas são também chamadas de ressurgentes ou plantas de ressurreição, porque é como se elas voltassem dos mortos. Essas plantas tolerantes à dessecação, elas apresentam assimilação de carbono negativa durante a estação zika. O que isso quer dizer? Que ao invés de assimilar carbono, elas estão perdendo carbono. Ou seja, a respiração está sendo feita em uma taxa mais alta do que a fotossíntese. E quando a chuva volta, essas plantas retomam o metabolismo. Isso faz com que essas plantas sejam menos produtivas do que as plantas que mantêm as folhas verdes durante a estação seca. Ou seja, as não tolerantes à dessecação. Por causa disso, existe um trade-off entre a produtividade e a tolerância à dessecação. Parece que a tolerância à dessecação é uma atividade metabólica que custa caro para as plantas, mas permite que elas sobrevivam às secas que podem ser extremas. Agora que a gente fala da aquisição de água e de carbono pelas plantas, vamos falar um pouco sobre a aquisição de nutrientes. Meu tópico preferido, que é o tópico que eu trabalhei no doutorado. Por que é tão difícil obter nutrientes nos campos rupestres? O que faz com que esses nutrientes sejam tão escassos nos solos dos campos rupestres? Na verdade, são as rochas, que são o material parental que deram origem aos solos dos campos rupestres, que são as responsáveis pela escassez de nutrientes. Nos campos rupestres mais comuns, o material parental do solo é a rocha quartzítica. A rocha quartzítica, originalmente, é extremamente pobre em fósforo, extremamente pobre em nitrogênio, extremamente pobre em magnésio, em cálcio. Então, por causa disso, os processos pedológicos já começam em um nível muito baixo de nutrientes. E os processos de desenvolvimento do solo, como os intemperismos, os processos de lixiviação, só levam a perda desses nutrientes. Isso faz com que os processos de desenvolvimento do solo levem a solos ainda mais pobres em nutrientes. Em outros tipos de campos rupestres, como as cangas, os solos são extremamente ricos em ferro e em outros metais pesados. Isso dificulta muito a aquisição de nutrientes pelas plantas. Esses solos são extremamente duros, muito resistentes. As taxas de formação de solo nesses ambientes de canga são muito lentas. Esses solos que passaram longos períodos geológicos expostos a intemperismos são chamados de oakbills. Oakbills é uma sigla em inglês que quer dizer Old, climatically buffered, infertile landscapes. O que quer dizer Old? Old quer dizer antigos, quer dizer que eles estão sujeitos há muito tempo a intemperismos. Climatically buffered, quer dizer que eles não sofreram mudanças climáticas muito abruscas nos últimos tempos geológicos. Por exemplo, glaciações que fariam com que as taxas de intemperismo no solo fossem reduzidas, portanto, a perda de nutrientes fosse reduzida. Infertile quer dizer que esses ambientes são inférteis, quer dizer que eles têm poucos nutrientes. Esses ambientes chamados oakbills foram descritos em diversas partes do mundo, como no sudoeste da Austrália, na África do Sul, os ambientes chamados fimbos e mais recentemente os campos rupestres foram incluídos na lista de oakbills. E como que essas plantas de oakbills adquirem nutrientes? Elas possuem diversas estratégias radiculares, e essas estratégias podem ser tanto associações com diversos micro-organismos para aumentar, para facilitar a aquisição de nutrientes como nitrogênio por meio de fixações com bactérias fixadoras de nitrogênio em nódulos nas raízes, quanto associações com fungos chamadas de micorrisas, que são essas associações entre o fungo e a raiz da planta, que permitem que as raízes das plantas forneçam carbono para os fungos, e que os fungos, por meio de uma malha super extensa de ifas, obtenham nutrientes que estão inacessíveis para as plantas, e que forneçam esses nutrientes para as plantas, em troca desse carbono que as plantas deram. Esse carbono que as plantas fornecem para os fungos, as micorrisas, custa caro. Como eu falei para vocês, a fotossíntese é limitada nos campos supestres. Se não tiver água, várias plantas vão fechar os estômagos. Então, esse carbono que é assimilado, ele é valioso para as plantas de campos supestres. Isso faz com que, muitas vezes, as plantas de campos supestres não façam associações com micorrisas, ou que apenas uma porção muito pequena das raízes sejam colonizadas por esses fungos micorrísicos. Esses custos podem explicar porque várias espécies de campos supestres não apresentam colonização por micorrisas. Isso não quer dizer que micorrisas não existem nos campos supestres. Elas existem, a diversidade é enorme, mas o papel das micorrisas nos campos supestres parece ser reduzido quando a gente compara com as plantas de cerrado, que apresentam uma taxa de colonização das raízes superior a 70%. Cheios de arbúsculos, que são essas estruturas dentro das células das plantas, que fazem as trocas entre o fungo e a planta. Nos campos supestres, a gente observa menos arbúsculos. Algumas plantas, no entanto, não utilizam a ajuda de micro-organismos diretamente para a aquisição de nutrientes. Elas possuem, então, o que a gente chama de especializações radiculares. E o que são essas especializações radiculares? As plantas com especializações radiculares são chamadas de mineradoras. É como se elas tivessem uma picaretinha e ficassem ali naquele lugar, tirando todo o nutriente que está preso ali naquele mineral ou naquela matéria orgânica, e ficassem ali até acabar com aquele nutriente ali. Essas plantas mineradoras, geralmente, elas possuem pelos radiculares extremamente longos. Isso aumenta a superfície de absorção desses nutrientes, mas também aumenta a superfície e permite a liberação de compostos que vão soltar os nutrientes que estavam extremamente presos aos minerais do solo. Por exemplo, o fósforo pode ficar preso tanto ao alumínio quanto ao ferro quando os solos são ácidos. Quando as plantas liberam, por exemplo, ácidos carboxílicos, que são compostos de carbono muito simples, as plantas acidificam o solo e quebram essa ligação do fósforo com o alumínio ou com o ferro, que libera o fósforo na solução do solo e permite a aquisição desse fósforo pelas plantas. Então, as plantas têm um processo ativo de liberação de nutrientes do solo por meio da liberação de exudatos. Ao redor desses pelos radiculares muito longos, geralmente, a gente observa a liberação de mucilagem, que é um composto que parece um gel em volta das raízes e isso vai segurar as partículas de solo. Quando essa mucilagem seca, essas partículas ficam extremamente aderidas às raízes. Se a gente tentar lavar essas raízes com água, essas partículas de solo não vão se soltar. Essa mucilagem é um composto hidrofílico que permite a manutenção de água em volta das raízes, uma proporção maior do que teria no solo, sem essa mucilagem. E essa mucilagem é muito rica em carbono. Então, a gente imagina que essa mucilagem também seja um ambiente muito propício para o crescimento de micro-organismos que podem ser favoráveis para as plantas. E esses micro-organismos são conhecidos por liberarem diversas substâncias, como inclusive hormônios vegetais, que aumentam o crescimento das plantas, mas que também podem ser responsáveis por liberar fósforo do solo com o mesmo mecanismo que as raízes das plantas usam. Um caso extremo dessas especializações radiculares é o caso das raízes que a gente chamou de velozioides. O que são essas raízes velozioides? Como o nome diz, elas estão presentes nas velozias, que são uma família que sempre está presente nos campos supestres. E essas raízes possuem esses pelos radiculares extremamente longos, produzem essa mucilagem, produzem esses ácidos orgânicos e, além disso, elas dão às plantas uma capacidade de crescer sobre rocha nua. Como assim crescer sobre rocha nua? Quando a rocha apresenta algumas rachaduras, essas rachaduras vão acumular água, podem acumular algum tipo de matéria orgânica e isso vai permitir que as sementes das plantas se estabeleçam ali naquelas rachaduras. As plantas vão se desenvolver nessas rachaduras que possuem condições um pouco mais tranquilas do que a rocha nua lisa e elas vão então produzir raízes que vão crescer entre essas rachaduras. Mas elas não vão só utilizar as rachaduras que já existem, elas vão produzir rachaduras elas mesmas. Como? Produzindo esses ácidos orgânicos que eu falei para vocês. Esses ácidos orgânicos vão dissolver o quarticito, vão alterar a rocha e vão permitir que essas raízes obtenham o fósforo que está preso nesse quarticito. Isso é incrível! Isso permite que as plantas ocupem espaços que antes não estavam disponíveis. ou seja, elas criam novos nichos. Elas, com essa dissolução das rochas, elas começam a formar solo nesse local que antes era apenas rocha. Elas dissolvem esse quarticito, eventualmente essa rocha que estava presa pode cair e esse processo acontece muito mais rápido com a presença dessas raízes do que na ausência dessas raízes velozioides. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o crescimento de raízes velozioides em afloramentos rochosos o crescimento de raízes velozioides em afloramentos rochosos pode acelerar as taxas de formação de solo, acelerar os processos de intemperismo das rochas e acelerar as taxas de transformação da paisagem. Isso vai gerar vários processos, vários feedbacks e vai permitir que outras plantas se estabeleçam nesses solos que foram formados pelas raízes velozioides. Eu falei bastante para vocês sobre o fósforo, porque é um dos nutrientes mais escassos nos campos supestres, mas o nitrogênio também é um nutriente super escasso nos campos supestres. Eu já mencionei que algumas plantas fazem associações com bactérias fixadoras de nitrogênio e esse nitrogênio fica disponibilizado para as plantas. Mas existe uma outra via de entrada de nitrogênio nos campos supestres, uma via muito interessante, que também depende de bactérias fixadoras de nitrogênio, mas essas bactérias não estão associadas com plantas e sim com cupins. No trato digestivo de alguns cupins, essas bactérias podem fixar nitrogênio e ser liberado no ecossistema pelos excrementos desses cupins. Esse nitrogênio acaba se tornando disponível no sistema e favorecer o estabelecimento de plantas próximos aos cupinzeiros. Algumas plantas não adquirem nitrogênio nem da atmosfera, por meio das bactérias, nem direto do solo. Elas são capazes de atrair, capturar e digerir presas animais. Essas plantas são chamadas de plantas carnívoras. Existem diversos exemplos muito interessantes. Eu vou tentar colocar aqui o vídeo da autriculária para vocês verem. A autriculária possui uma especialização muito interessante. Ela não é carnívora acima do solo, ela é carnívora abaixo do solo. Ela possui estruturas na raiz que são como bexigas que podem apresentar uma pressão negativa quando os cílios na saída dessa bolsinha, dessa bexiga, são estimulados. Existe uma pressão negativa que vai sugar essa presa para dentro da bolsinha e essa presa vai então ser digerida e a planta vai poder utilizar esses nutrientes dessas presas. Essas presas não são minhocas, são protistas, pequenos animais presentes no solo. É, protistas não são animais, são pequenos organismos presentes no solo. Outro tipo de carnivoria mais conhecida são aquelas plantas que têm glândulas na superfície das folhas, como as drozeras, que apresentam como se fosse uma cola e essa cola vai capturar as presas. As presas vão ficar presas na superfície das folhas e essas presas vão ser lentamente digeridas e esses nutrientes vão ser absorvidos pelas plantas. As plantas carnívoras desse tipo geralmente estão presentes em solos muito encharcados durante a estação chuvosa e em ambientes majoritariamente sombreados. Outro tipo de carnivoria descrito muito recentemente na história da carnivoria em uma planta de campos rupestres é a digestão de nematódeos na superfície foliar por uma planta que se chama filcóxia. O que é essa filcóxia? Ela possui folhas muito pequenas, menores que 1 cm, que são ou subterrâneas ou estão no nível da superfície do solo, mas geralmente cobertas por grãos de areia. E a única parte da planta que a gente vê são os caules com as inflorescências. E quando a gente olhou essas folhas no microscópio, quando a gente olha essas folhas no microscópio, elas têm umas glândulas muito grandes e têm sempre nematódeos na superfície da folha. E investigando essa planta, a gente descobriu que ela é capaz de obter nitrogênio desses nematódeos. Ela é uma planta carnívora que consegue atrair, capturar e digerir termes nematódeos, e portanto usar os nematódeos como fonte de nitrogênio, que é um nutriente extremamente escasso nos campos rupestres. E por fim, algumas plantas não obtêm os seus próprios nutrientes, mas elas decidem roubar de outras plantas. São as plantas chamadas parasitas. Essas plantas parasitas podem ser hemiparasitas, ou seja, elas ainda fazem fotossíntese, mas elas pegam a água direto do chilema das plantas hospedeiras, ou elas são plantas holoparasitas. Elas perderam completamente a capacidade de fazer fotossíntese e elas obtêm tanto a água quanto os nutrientes da planta hospedeira. O exemplo mais comum de planta parasita, hemiparasita, são as ervas de passarinho, que a gente sempre vê principalmente nas voquisiáceas. E essas ervas de passarinho, se vocês encostarem na folha, vocês vão ver que elas têm uma folha mais fria do que as folhas da planta hospedeira. Por quê? Porque já que elas têm uma fonte, entre aspas, segura de água dentro do chilema da planta hospedeira, elas se permitem deixar os estômatos abertos o tempo inteiro. Com isso, elas perdem água e essa água leva o calor junto. Isso reduz, então, a temperatura das folhas das ervas de passarinho, por isso que elas têm essa temperatura inferior às folhas das plantas hospedeiras. Outro exemplo de planta parasita de campopestres são as cuscutas, que são plantas holoparasitas e elas, então, não fazem fotossíntese. E elas são como aqueles, como se fossem fios laranjados e elas recobrem, assim, a vegetação e elas se prendem as plantas por meio de estruturas que são chamadas austórios e elas sugam diretamente água e nutrientes do floema das plantas. Essas plantas não estão presentes somente em campos rupestres. Mas tem uma planta muito interessante de campos rupestres, uma planta holoparasita, que é a pilostilis, e ela geralmente é parasita de mimosas. E ela cresce dentro do caule das mimosas e as flores e as flores desse pilostilis saem na superfície do caule das mimosas. Então, às vezes, você olha o caule da mimosas e ele está coberto de folhas de flores de pilostilis. É muito interessante. Isso pode prejudicar o desenvolvimento das mimosas, reduzindo a sua capacidade reprodutiva, já que esses parasitas utilizam os recursos da mimosa. E o último tópico de hoje, então, é o fogo. Eu vou falar brevemente sobre o fogo. Existem evidências de passagem de fogos muito antigas nos campos rupestres por meio de partículas de carvão presentes no solo. Essas partículas de carvão, elas seguram o carbono em uma forma que é muito recalcitrante. O que quer dizer recalcitrante? Recalcitrante é uma forma que não é decomposta facilmente. Pouquíssimos fungos, pouquíssimas bactérias têm a capacidade de quebrar as ligações desses compostos de carbono presentes no carvão. Por isso, é uma forma estável de carbono que fica preso no solo. E o que acontece quando o fogo passa nos campos rupestres? Felizmente, a presença de superfícies amplas de rocha nua impede que o fogo se espalhe muito rapidamente, porque o fogo não consegue queimar a rocha. E isso pode acabar salvando algumas plantas que crescem sobre os afloramentos rochosos. Com a passagem do fogo, a parte aérea das plantas geralmente é queimada, principalmente das plantas herbáceas. Só que essas plantas, como eu já falei anteriormente, elas possuem carbonos, fontes de carbono não estrutural nas raízes, naqueles xilopólios ou lignotubers. E também possuem gemas protegidas. Os capins sempre vão possuir uma gema protegida, que são fontes super importantes para a rebrota das plantas após a passagem do fogo. O fogo geralmente é conhecido como um grande vilão, mas ele pode inclusive favorecer a floração de algumas espécies. Por exemplo, bulbostilhas, algumas espécies de velozia, são conhecidas por só soltarem flores depois da passagem do fogo. Quando que o fogo pode ser um grande problema para os campos rupestres? Quando essas áreas estão próximas a áreas com plantas exóticas invasoras, a passagem do fogo vai queimar a matéria orgânica das plantas, e os nutrientes que estavam nessas plantas vão ser liberados no solo. O pH do solo vai aumentar, o que também aumenta a disponibilidade de nutrientes no solo. E isso vai permitir que as plantas exóticas invasoras se instalem nessas áreas recentemente queimadas. Então os distúrbios frequentes causados pelos fogos podem aumentar a presença de invasões biológicas nos campos rupestres. E as invasões biológicas são uma das grandes ameaças à biodiversidade no planeta. Eu acho que é a terceira maior fonte de perda de biodiversidade do planeta. E quem são essas plantas exóticas invasoras que apresentam um perigo para a biodiversidade dos campos rupestres? Principalmente os capins utilizados para a pastagem de gado, como o capim-gordura, a braquiária, diversos outros capins que foram trazidos da África por sua alta produtividade em condições tropicais. E pela sua alta concentração de nutrientes foliares também, que são um ótimo alimento para o gado. Então essa foi a aula de hoje. A gente viu que as plantas de campos rupestres são limitadas sazonalmente pela disponibilidade de água. E além disso, a limitação na disponibilidade de água limita a assimilação de carbono pelas plantas. Já que elas fecham os estômatos quando os solos estão mais secos. Pelo menos as plantas isoídricas. A gente viu também que as plantas possuem diversas especializações radiculares, como longos pelos radiculares, inclusive as raízes velozioides. Algumas plantas de campos rupestres fazem associações com fungos micorrísicos, principalmente para a obtenção de fósforo. Algumas plantas fazem associações com bactérias fixadoras de nitrogênio e produzem nódulos na raiz. Mas o nitrogênio também entra pela via dos cupins. E a gente viu que as plantas de campos rupestres possuem diversas estratégias para lidar com a passagem do fogo. principalmente as gemas subterrâneas protegidas do fogo. E o armazenamento de carboidratos não estruturais, que permite a rebrota dessas plantas. Então eu acho que, se a gente puder fazer um resumo, essas plantas de campos rupestres são sobreviventes. elas conseguem lidar com condições muito adversas e, apesar disso, elas continuam lá. Elas perdem a parte aérea, elas rebrotam. Durante a seca algumas ficam completamente engrovinhadas e retornam à vida após a chuva. Então eu acho que essas plantas são um exemplo para nós de resiliência. Eu acho que a gente tem muito a aprender com elas. É isso. Muito obrigada pelo convite para dar essa aula. Foi um prazer para mim gravar ela. E aí 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 E aí